E agora eu quero falar um pouquinho para você que está aí nos assistindo a respeito de moda fitness e também de moda íntima. E para isso eu estou aqui com a presença do Ed Moraes aqui na Proeza, que tem muita coisa bonita para mostrar para você de casa. Aqui na realidade vocês trabalham com atacado e varejo. Exatamente, nós estamos aqui na nossa loja de fábrica, que a gente atende o pessoal aqui da região, os lojistas aqui da região que podem vir comprar diretamente aqui, que não são às vezes atendidos por representantes, podem vir comprar direto aqui na nossa loja de fábrica para o atacado. Mas a gente também atende no varejo, as pessoas que querem comprar uma peça, duas peças, três peças para o seu uso pessoal, a gente atende o pessoal aqui nessa loja também. E gente, é todo um carinho na qualidade da seleção dos fios, a importação dos fios para ter uma melhor qualidade, todo o trabalho que é feito aqui de corte e uma série de outros trabalhos que vocês realizam aqui para garantir essa qualidade, e o preço baixo para o consumidor. Exatamente, a gente faz o processo completo, nós importamos o fio, nós tecemos, tingimos, estampamos os melhores fios que existem no mercado hoje, para que a gente possa fazer um produto de altíssima qualidade, mas ao mesmo tempo competitivo. A gente sabe que o mercado hoje exige produtos bons, bonitos e baratos, é isso que a gente tem tentado e conseguido fazer, produtos de excelente qualidade, mas com preço bastante competitivo. E agora estou aqui com os proprietários, o Jonas Stang e a Raquel Bertold Stang, que eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, de qual é a receita, qual é a receita para que se consiga ter esse produto com essa qualidade, que o pessoal aí já está tomando conhecimento em vários estados brasileiros e agora também internacionalmente. Bom, a nossa receita é uma receita básica, simples, que é a valorização das pessoas. A gente montar uma equipe, uma equipe de valor muito grande, que está à frente disso, trabalhando no dia a dia, a qualidade da empresa. Então, esse é o nosso segredo hoje, ter uma equipe focada, uma equipe determinada, em busca dos objetivos, de manter o padrão e sempre desenvolvendo, buscando coisas novas para dentro da proeza da twist. Olha aí, gente, então mais informações é só você acessar aqui pelos dados que estão disponíveis no nosso vídeo.